Salve, salve, nação atleticana! Estou chegando com mais um vídeo aqui para o canal GaloTube. Meu nome é Ricardo Alencar e a gente vai falar sobre essa notícia que o tempo postou a respeito do nosso lateral direito Guga. Eu andei conversando com alguns amigos, inclusive com o Beto Guerra lá da Web Rádio Galo, que eu já aproveito a oportunidade para divulgar aqui para vocês que não conhecem esse trabalho espetacular que ele vem fazendo há mais de 10 anos. Aproveite, vou deixar o link aqui na descrição para você estar se inscrevendo na Web Rádio Galo. Então, após conversa com alguns amigos, inclusive o Beto, a gente estava olhando essa matéria do tempo que soltou a notícia que o Atlético está negociando Guga com o Galatasaray, o interesse turco no Guga já é de conhecimento de todos, inclusive saiu em vários sites que o Galatasaray gostaria de contar com o Guga no seu plantel. Porém, a gente foi checar os números dessas transações, dessa possível transação que o tempo trouxe nessa matéria que você está vendo aí. E a gente estava olhando, o lateral direito Mariano tem 33 anos, ele já passou pelo Atlético aqui em 2008, mas teve episódios de indisciplina, acabou sendo dispensado, então rodou por alguns países e foi ter destaque mesmo no Galatasaray. Passou pelo Sevilha, o jogador, inclusive, no final de 2018 foi ensondado por Flamengo, por Santos. É um jogador que está em evidência na Turquia, porém o futebol turco é um futebol muito fraco. Tivemos recentemente o exemplo do Michael Bolt. Michael Bolt veio da Turquia, chegou aqui, vocês viram o que aconteceu. O jogador abaixo fisicamente, não conseguiu uma sequência, não conseguiu se adaptar totalmente ao futebol brasileiro e, infelizmente, não vem sendo aproveitado aí, raramente entra em campo com a camisa do nosso glorioso clube Atlético Mineiro. O Mariano fez sucesso na Turquia, tem 33 anos, conforme eu disse. O valor aproximado dele é de 2, 2.5 milhões de euros, aproximadamente 10 milhões de reais, mas eu não acredito que o Atlético traria um jogador desse nível, trocaria com o Guga, que é um jovem promissor, acabou de ser campeão com a seleção do torneio de Toulon, tem apenas 20 anos, se eu não me engano, o Guga, e seria realmente de se estranhar se a diretoria fizesse um negócio desse, trocasse o Guga no Mariano e pedisse apenas 2 milhões de euros. Vale lembrar que o Atlético pagou pelo Guga aí 8 milhões de reais. Então a conta não fecha, o Atlético não fecharia essa conta. O Mariano, se a gente fosse, no caso, na pior das hipóteses, pagar o valor do Transfer Market, que é mais ou menos 2,5 milhões de euros, que daria 10 milhões de reais, pedindo mais 2 milhões de euros aí no Mariano, que dá 8, iria 18 e tiraria aí o valor que o Galo pagou. Então não ia fechar essa conta, de jeito nenhum. Então eu acho que é uma matéria meio duvidosa, eu não estou colocando aqui a credibilidade do tempo em xeque, mas pode ser uma cavada de empresário, pode ser que os números foram passados errado para você que é torcedor, porque a conta não fecha. Eu, no mínimo, trocaria o Guga no Mariano por mais 10 milhões de euros. Essa é a verdade. Jogador que é um incógnito aqui no Brasil se voltar, porque não adianta falar que lá está bem, porque chega aqui e vocês já sabem. Tem o período de adaptação, pesa muito o fator físico, lá não é a mesma rotina de jogos que aqui no Brasil. Então eu gostaria que você desse a sua opinião aqui nos comentários a respeito do Mariano. Ninguém... Eu estava conversando com algumas pessoas no WhatsApp, muitos poucos lembraram desse jogador. Muitos poucos lembraram. Mas a verdade é que lá, na Turquia, teve seu destaque, passou também pelo Sevilha, já passou pela Seleção Brasileira, então... Porém, um jogador velho, 33 anos. A gente sabe que o Patrick é um jogador muito esforçado, a torcida vive momentos de amor e ódio com ele, mas é um jogador que a gente não pode simplesmente entregar a camisa 2 do Atlético para ser titular. Eu já cravei aqui várias vezes que o Patrick é um jogador para a reserva. Mas a sua opinião é a que vale. Eu já te peço para deixar aqui embaixo o seu comentário. Eu vou estar comentando e resenhando com você a respeito desse assunto, do Guga, do Mariano e do Patrick também. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito. É muito importante você estar se inscrevendo aqui no canal GaloTube, o canal de notícias do Maior de Minas. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho